Olá, queridinhas e queridinhos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão feliz porque hoje eu vim fazer um update da minha casinha. Gente, eu fui lá fazer uma visita e tá, tipo, muita coisa já mudou e eu tô muito animada. Então eu gravei um mini vlog pra vocês e, sério, eu tô muito animada. Mas antes de continuar, eu vim pedir pra vocês aqui que ainda não me acompanham nas redes sociais como Instagram, Snapchat e Twitter pra que vocês me acompanhem nesse endereço, Ursula Pincuomo. Eu tô praticamente em todas as redes sociais com esse nome. Se você é novo, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no botão vermelhinho que tem o nome Inscrever-se. E, claro, amiga, comenta aqui porque é muito, muito bom ver o comentário de vocês e, claro, as curtidinhas positivas. Então, gente, vamos continuar com o vídeo do update da minha casinha nova que eu sei que vocês, assim como eu, estão super animadas pra ver tudo finalizado e começar o processo de decoração do quarto de Ita, da cozinha, enfim, ai! Então vem comigo, vamos começar! Oi, gente! Olá, tudo bem? Oi, queridinhas! Está aqui no carro com o meu lindo. Vou dar um oi. Dá um oi. Oi. E a gente tá indo lá na casa e eu vou gravar o update. Acho que fala assim. Update. Update. Meu marido. Como é, amor? Update. Aí eu vou mostrar as atualizações, o que foi que mudou lá e eu mostro pra vocês aqui. E já aumentaram aqui a entrada e fizeram a calçada e a entradinha do carro aqui, ó. Aí começou a botar o gesso, já tá todo... A parte elétrica tá toda ok, já tá embulsada, piso grosso. E agora tá no gesso. Agora nós também já temos escadas. E aqui já tá tudo feito também, ó. A hidráulica, tudo certinho. Aqui é a cozinha e o projeto eu mostro já pra vocês. E aqui é a área de serviço, que vai ter a máquina de lavar e a pia. E aqui é a parte de trás da casa. E aqui é a lateral que tem o pessoal trabalhando. Gente, aqui em cima eu vou mandar colocar uma instalação que faltou, que é dos pendentes, que vai ficar na mesinha da cozinha. Então vamos subir agora. Minha sala de TV. Olha o gesso. Ah! 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 Gente, aqui é o jardim. Vai ser grama, grama. E aqui vai ter um grama com umas plantinhas diferentes e tal. Ou, assim, alguma árvore. Enfim, eu vou ver direitinho. Aí eu mostro pra vocês depois. Gente, eu tô aqui dentro do meu closet. E eu vou começar a fazer as medições. Porque quem me acompanha no Snap viu que eu mesma desenhei e vi os tamanhos. Que serão os armários aqui no closet. Então, mas eu explico pra vocês também aqui no vídeo, tá? E vamos começar a medir. Fazer as medidas com o meu marinho. E aqui, ó, o closet, ó. Não tem como que esse aqui vai ser um espelho ou um papá do parede, ó. E esse é o meu futuro. Tô muito animada. Não vi de hora de vir pra minha casa nova. Ó, gente, que bom, meu Deus. Eu acho que daqui pra no final de dezembro. Em janeiro, acho que é um pra mim. Se Deus quiser. Enfim. A gente fica super, super, né? Não vejo a hora de ter um jardim de tirar foto aqui pra vocês. E é. Ai, não sonho. Se realizando. Tô muito feliz. Dá pra ver, né? Pela minha cara. Por esses motivos. Hoje eu tô muito feliz. E eu vou gravar com essa iluminação. Porque aqui vai ser uma parte de vidro, querida. Aqui vai ser um espelhinho com aquelas plantinhas que são bolinhas e pedrinhas. Que aqui é a porta de vidro. A janelona, né? E aqui é o jardim. Então, meninas, como vocês viram, já tá com o caminho antigo muito andado a construção da casa. Vocês viram que o piso grosso já tá lá. Já tá com todas as paredes rebocadas, inclusive do lado de fora da casa. A instalação, a parte elétrica já tá quase toda pronta. Falta só alguns ajustes. A gente já tem encanação, então já tem água lá na casa. Enfim. E também começamos a parte do gesso. Como vocês viram, o rapaz já começou a colocar o gesso em algumas partes da casa. E eu acredito que próxima semana ele já entrega. Em relação ao gesso, a gente não quis fazer com muito detalhe. A gente só vai fazer rebaixado. E em alguns cômodos com um diferencial. Por exemplo, na sala de TV, na parte de baixo, que é a sala de estar de jantar. E no meu quarto, vai ter um detalhe a mais. Mas nada assim tão gritante. Porque eu gosto de algo moderno, diferente. Mas eu também não quero enfeitar demais, sabe? Eu quero minha casa bem clean, como vocês sempre escutam eu falar. Então, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do projeto da minha cozinha. Minhas arquitetas lindas, a Yala e a Janaína, da Vértice Engenharia Interiores, fizeram o projeto da cozinha. A gente fez algumas adaptações por causa do custo, porque é muita coisa ao mesmo tempo pra fazer. Então, a gente resolveu mudar um pouquinho as coisas lá, mas ficou super lindo do mesmo jeito. E elas mandaram duas opções de cozinhas, que eu vou estar mostrando pra vocês e explicando qual a gente escolheu e porquê. Então, se você quiser ver, é a futura cozinha da minha casa. Continue assistindo, que eu vou agora mostrar o projeto que elas mandaram e dizer qual a gente escolheu e porquê. Então, continue assistindo. Gente, essa daqui é algumas fotos da cozinha. Essa é uma das opções com armário em L. Se vocês já viram os outros vídeos, vocês sabem como é a minha cozinha, né? Eu mostrei planta baixa, mostrei como ela tá também no início desse vídeo, mas nos outros vídeos também eu mostro como ela é. Então, tem esse armário em L, com o fogão aqui, com a coifa. Eu vou optar por esse fogão por enquanto, porque ia sair muito caro colocar o cooktop, mas o forno por fora ia dar quase 3 mil reais. E é um investimento que eu não tô podendo fazer agora, porque casa nova, construção, móveis planejados, bebê, enfim. Era muita coisa pra fazer de uma vez. Então, por enquanto, eu vou comprar um fogão novo de 6 bocas, preto ou aquele grafite que tá super em alta, pra colocar aí por enquanto. Mas depois, futuramente, eu mando anexar uma parte aí do armário e mando fazer isso. Mas enfim, vamos continuar. Aí aqui há uma visão como se você estivesse na sala de jantar. Vai ter essa mesa aqui, ó, uma mesa de apoio com cadeirinhas, com dois pendentes. Aí aqui é tudo aberto, sabe? Aí você entra na cozinha e aqui é a visão geral. Aí o balcão. Vai dar pra mim gravar vários vídeos de culinária pra vocês. E aqui é dentro da cozinha, como se fosse a visão. Lembra dessa paredinha aqui, então? Ficou uma armação aqui. E a geladeira embaixo. E essa parede aqui será uma parede de cor. Vai ser pintada mesmo. Não vou botar cerâmica nessa parte aí. Porque eu quero colocar vários quadros com referências de comida, sabe? Então aguarde, vai ter muito vídeo de decoração. Então essa é a primeira opção. E a segunda é com a geladeira aqui. Porém, eu achei que ficou pouco espaço. E apesar de ficar bonita assim, eu preferi a outra porque essa parte aqui ficou só com a mesinha. Então eu não gostei muito por isso. Então a versão que a gente escolheu foi realmente a primeira. Com a geladeira aqui nesse canto. Olha como fica muito mais bonito. Enfim, gente. Como vocês podem ver, é uma cozinha super simples. Mas ela, tipo assim, vai caber tudo o que eu quero. Porque aqui nessa portinha é tipo uma dispensa, sabe? Que eu vou botar a maioria das coisas que a gente tem. Aqui serão mais as coisas que a gente usa no dia a dia. Taças, pratos, colheres. Enfim, aqui vai ser a parte bonita da cozinha. Aqui dentro vai ser o grosso, como alimentos, panelas e etc. As coisas que a gente... As coisas que é em grande quantidade, como a alimentação, panelas e tal. E as coisas que a gente não usa tanto. Aqui vai ser mais a parte bonita, como eu falei. Então essa é a opção que a Vertice mandou pra gente. Essas duas opções. E eu amei. Vai ser tudo branquinho. E eu não vejo a hora de ver tudo em pronto. Gastaram? Então, gente. Como vocês puderam ver, já tá muita coisa feita. Falta só eles terminarem o gesso. Depois que eles estiverem perto de terminar o gesso. A gente vai mandar emmaçar as paredes. Que é pra receber a tinta. Só que antes de pintar, a gente vai mandar colocar o piso. Aí depois do piso, pinta e finaliza. Com as portas, com as tomadinhas, com as luminárias e etc. Então, mas eu acredito que... É, não. Essas coisas são feitas depois que pintam mesmo. Porque tem que tirar, se tivesse na paredes, teria que tirar pra pintar. Então é isso, gente. Tá bem pertinho mesmo. Meu marido já encomendou os vidros que vai colocar na casa. Já encomendou as pedras que vai ficar no banheiro, na cozinha. Falta só a gente realmente finalizar a compra dos porcelanatos, das cerâmicas, dos revestimentos que a gente vai colocar lá. Falta eu escolher também torneiras e etc. Mas eu já tenho uma ideia do que vai ser. Se eu for com ele escolher, eu mostro pra vocês, claro, né? Em mais um diário. Mas falta só escolher alguns revestimentos e alguns porcelanatos. Porque eu não quero, tipo, todos os banheiros iguais, por exemplo. Porque até agora eu só escolhi uma pastilha e uma cerâmica. Que no caso não é cerâmica, é o porcelanato. E o piso da casa completo. Então, falta só alguns ajustes. Eu já sei os modelos das portas. Eu vou tentar mostrar pra vocês no blog. É o pincomafashion.com E também vou deixar descrito tudo, tudo, tudo que a gente já fez. Então é isso, gente. Eu tô super animada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do update. Não esquece, amiga, de se inscrever no canal se você for nova. Se você já for minha leitora e ainda não for inscrito, se inscreve. O botão tá aqui embaixo. Inscrever-se. Ele fica dentro de um retângulozinho vermelhinho do YouTube. Clique em gostei pra me ajudar na divulgação. É muito importante que vocês cliquem em gostei de verdade. Eu agradeço demais, minhas queridinhas lindas do meu coração. Não esquece de comentar aqui, dizendo o que é que você tá achando do andamento da obra. Algumas ideias pra decoração. Eu vou adorar ver tudo. Não esquece de me acompanhar também nas redes sociais, porque eu, tipo, tô todos os dias lá conversando com vocês. Então me sigam lá. No Instagram, no Snap e no Twitter. Eu estou em Ursula Pinky Woman. Nesse endereço que tá aparecendo aqui embaixo. E é isso, meus amores. Passem no blog, como eu falei, que eu vou deixar todos os detalhes lá. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que tá torcendo pela gente por esse sonho que tá virando realidade. Daqui a pouco a gente vai começar com um quartinho de item, com a cozinha, com tudo, com a mudança. E eu não vejo a hora. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye. Bye. Bye.